Olá, eu sou Lívia Pedreira, sou diretora-superintendente da Casa Cor. Lançamos no ano passado o projeto Janelas Casa Cor. Em São Paulo, podemos exercitar um pouco mais da nossa responsabilidade social. Tivemos a honra de doar quatro containers. Veja o que doamos para a Brasilândia. O projeto é uma aproximação da Casa Cor com a Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design do Mackenzie, num programa chamado Fal mais de Acoli, que é uma ação de extensão de alunos, alunas, professoras e professores. E aí, com a Casa Cor, nós construímos essa ideia de produzir um espaço junto com a comunidade do Tiro a Pombo, que é uma cozinha comunitária, com o tema da alimentação saudável, justamente porque é ao lado do sacolão e é um sacolão que atende muito toda a população que mora no entorno, na vizinhança e que vai se beneficiar desse projeto. Então, o espaço é um espaço, um, de cuidado com a alimentação, de acolhimento, de encontro comunitário e de festa, porque, afinal, a cozinha também é o lugar da festa. O grupo todo conversando, Casa Cor, professores, professoras, alunos, a gente entendeu que esse é um projeto de cozinha comunitária, com o tema de alimentação saudável. Então, o nome é o container Cozinha Comunitária do Sacolão Freguesia Dual Brasilândia. Esse espaço, ele é uma alternativa de viabilidade para a transformação do território urbano em direção à prosperidade. Então, achei a cozinha bem interessante, pelo fato da cozinha poder nos dar, tipo assim, um lugar mais amplo, um lugar bacana para a gente estar fazendo uma produção específica. Evento não falta, e agora com a cozinha é melhor ainda, né? Pelo menos a gente já tem um lugar específico para poder fazer tudo que for para a comunidade. Estamos aqui hoje no primeiro evento aqui da cozinha comunitária, a fabricação de ovos. A gente sempre doa ovos de páscoa na comunidade, mas a gente sempre compra pronto. E fabricando, sairia muito mais em conta e muito mais fácil. E aí ela deu a ideia, e ela consegue fazer, sabia fazer, sabia o ponto do chocolate, e a gente teve essa ideia. E aí surgiu a cozinha, como já tinha surgido a cozinha, a gente decidiu fazer dentro da cozinha. Porque tem tudo a ver, a gente ter a cozinha comunitária, fabricar os ovos aqui dentro, para doar na comunidade do Tiro ao Pondo. A cozinha apareceu aqui, foi um projeto para poder gerar renda para a comunidade. E aí a cozinha é para isso, para fazer um curso e a pessoa poder conseguir ganhar o seu dinheiro. Com a colaboração que vocês puderam dar para nós, acho que tudo se unifica e fica bom. Então futuramente a gente pretende fazer curso de culinária mesmo. A pessoa aprende a fazer um pão, aprende a fazer uns quitudes, aprende a fazer chocolate mesmo, trufas. Para poder ter uma geração de renda, um curso gratuito, para que eles consigam complementar a renda na sua casa e ajudar a sua família. Então esse projeto, essa cozinha comunitária, que não é só cenográfica, é uma cozinha funcional. É uma cozinha que depois do evento, toda a estrutura, com todos os equipamentos, enfim, todo o projeto vai ser doado à comunidade. Com uma estrutura permanente de apropriação e uso pela vizinhança e todo mundo que vive no bairro. Com uma estrutura permanente de apropriação e uso pela vizinhança e todo mundo que vive no bairro.